Olá, segunda-feira, semana começando, estação está entrando no ar com as melhores dicas e informações sobre a arte feita aqui no estado. Hoje a gente vai falar do espetáculo Maria Pessonha, que está na programação do terceiro festival de teatro para crianças, o Fest CRI. Também vamos conversar sobre o musical Flamenco Negro, da Companhia de Arte La Negra, Ana Medeiros. E quem está aqui para fazer o som para a gente é a 50 Tons de Pretas. E começamos o programa de hoje falando com o diretor e ator Paulo Martins Fontes. Ele faz parte do espetáculo Maria Pessonha, que está na programação do Festival de Teatro para Crianças, o Fest CRI. Paulo, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui na Estação Cultura. Muito obrigado, Paula. Principalmente por esse abraço que essa TV e esse programa sempre nos dá para a classe artística aqui como espaço de divulgação para os nossos trabalhos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. A gente fica feliz de poder divulgar a arte feita aqui no estado. E Maria Pessonha, que é um espetáculo que já tem uma trajetória bonita, importante, premiada. Conta um pouquinho para a gente, Paula, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer esse espetáculo. Como é que se desenvolve um espetáculo de bonecos e que aborda um tema super importante, ecologia, sustentabilidade, outros temas para reflexão. Quem é a Maria Pessonha? Quem ela já foi e que reflexões ela propõe? Pois é, a Maria Pessonha é uma personagem criada pelo André Neves, que é um escritor pernambucano, que viveu muito tempo aqui em Porto Alegre, agora ele vive em Florianópolis. E o André, ele pegou todas as tradições gaúchas e contos populares locais e transpôs isso para um problema que a gente está vivendo muito sério na região do Alegrete, ali do centro do estado. Que é o problema da arenização e da seca que está acontecendo e que tende, se não for dada uma providência, a gente ter um grande deserto ali, muito parecido com a seca do Nordeste, do sertão nordestino. Então ele atribui isso à figura da Maria, Maria Flor, que inicialmente é uma personagem mágica, que quando fazia xixi, de imediato nasciam flores de várias cores. E ela é maltratada e rechaçada pela cidade e ela acaba se transformando no mito que a gente conhece muito bem do interior do estado, que é a bruxa dos pampas, que é a tal da Maria Pessonha, que é uma mulher braba, uma mulher por onde passa, deixa rastro de destruição e acaba com toda a vegetação, deixa só um rastro de sujeira e fedor. Então essa personagem é muito interessante. Tem alguns registros ali que a gente está podendo acompanhar agora do espetáculo, que traz outras também lendas conhecidas, tem o Saci. O André pegou toda essa mítica do estado e colocou tudo junto, mas com uma abordagem muito interessante para essa questão do desequilíbrio ecológico e para a questão, que é uma questão muito importante para a criança, que é a questão do bullying, do bullying e da xenofobia. Porque essa transformação que ela sofre de Maria Flor para Maria Pessonha tem a ver também com a forma como ela foi recebida nessa nova cidade, nesse novo espaço. Por ser uma estrangeira e ninguém conheceu a origem dela, então começam a rechaçar por medo, por medo, que é inicialmente até se justifica o medo do desconhecido, mas acaba tendo uma consequência terrível. E a cidade sofre a consequência disso. Então é de uma forma poética dizer o quanto que, quando a gente trata o próximo, que a gente, mesmo não conhecendo, com rechaço ou com desconfiança, que a gente coloca a distância, a gente sofre com isso. Claro, porque não é só quem é violentado naquele sentido de ser mal recebido, não é só a agressão para aquela pessoa, mas o contexto todo. A humanidade sofre toda quando ela desconhece e rejeita o diferente. Exatamente, nós somos humanos, precisamos trazer as pessoas para perto, independente da etnia, da origem, de todas as referências que a pessoa tem na vida. Nós somos humanos de carne e osso, sentimos dor, sentimos frio, sentimos prazer, sentimos dor. E precisamos de aconchego e carinho, onde quer que a gente chegue. E comentavas, que aborda, especialmente no caso do espetáculo, a questão da desertificação, das secas. E aí, oportunamente, também a gente pode debater todos esses eventos climáticos extremos, como que nós sofremos agora recentemente, que é o outro extremo, que é das cheias, da má gestão hídrica e que, por consequência, também a gente acaba sofrendo. Isso, da necessidade urgente de uma tecnologia limpa, não é só para o nosso Estado. O mundo inteiro está sofrendo isso. Furacões, inundações, maremotos. Então, a gente precisa cultivar na cabeça dessa geração nova a necessidade de atentar para isso, de ser a favor de cuidar a natureza, de preservar a natureza e de manter as possibilidades de energia limpa em primeira instância, como prioridade. De sustentabilidade do nosso planeta e de nós todos, seres vivos todos, não só os seres humanos. Exatamente. Paulo Martins Fontes, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, diretor, artista, ator, manipulador do Maria Pessonha. Espetáculo que agora está em cartaz amanhã, às 10 e também a outra sessão à tarde, às 15 horas, no Teatro da Fundarte, que fica na rua Capitão Porfírio 2141, em Monte Negro. Mais informações pelo site do festival, porque o espetáculo está dentro do Fast Cree ou da Fundarte também. A gente tem ali na tela, fastcree.com.br, ou também procurando pela Fundarte tem a programação. Exatamente, o espetáculo vai ser gratuito. A entrada franca é importante, claro. Entrando lá no site, a pessoa pode retirar o seu ingresso. Já faz a inscrição, a seleção do ingresso, a reserva do ingresso ali, não é pago, a entrada é franca. Exatamente. Mas é importante que a pessoa já faça ali a sua inscrição, a sua reserva prévia para o espetáculo. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Sucesso. Obrigada a você, Paulo. E linda trajetória aí do Maria Pessonha. Obrigado pelo espaço que vocês dão para os artistas aqui. Nesse momento tão importante de recuperação que a gente está precisando de ter visibilidade, ter mais espaço para continuar o nosso trabalho. Muito obrigado. Força a toda a classe artística aí, a gente está sempre no apoio também. Muito obrigada. Bom, e agora a gente vai curtir a nova música da 50 Tons de Pretas, banda formada pela Degiane Arrué e também pela Graziella Pires. Hoje, acompanhadas aqui do Gustavo Nunes. Depois, na sequência do programa, a gente vai conversar com ela para saber as novidades que estão por aí. Elas nos contam mais daqui a pouquinho. Agora a gente vai de música. Bora lá. Eu viveria, tu deverias, assim será. Tu caminas, e na roleta da vida, assim será. Ni todo sueño se realiza, tu sigues por la vida, sempre a soñar. Tu caminas por la vida, eu viveria, assim será. La vida es bonita para soñar, la vida es infinito fantasia. La vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar, del infinito, así será. Al dejar y ver las creencias, oración. Al cantar y ver las cosas de su corazón. Al dejar y ver las creencias, oración. Al dejar y ver las creencias, oración. Así será. Yo viviria, tu deberias, así será. Tu caminas, en la roleta de la vida, así será. La vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar. La vida es infinito fantasia. La vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar. La vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar, la vida es bonita para soñar. La vida es bonita para soñar, 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 la vida es bonita para soñar. Que lindo! Daqui a pouco tem mais 50 tons de pretas aqui na Estação Cultura. E na quarta e na quinta-feira, a Companhia de Arte La Negra sobe ao palco da Reitoria da URGS para apresentar o espetáculo Flamenco Negro com entrada franca. E quem está aqui conosco para dar mais detalhes desses eventos é a bailaora Bianca Benevenuto e também a professora do curso de dança da URGS, a Lisete Vargas. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui na Estação. Muito obrigada. Falar um pouquinho sobre esse espetáculo que já tem uma trajetória super bacana, Lisete. Conta um pouquinho como é que vai ser essa dinâmica, o Flamenco Negro trazendo influência também desse povo que trouxe as suas contribuições importantíssimas. Bem, falar do Flamenco Negro é muito importante para nós, uma vez que esse espetáculo tem origem no desconforto de uma artista madura, maravilhosa, que é a Ana Medeiros. E desse desconforto, o encontro com suas raízes, com tudo aquilo que estava em algum lugar perdido e que ela resgata, então, e traz isso para a sua vida, não só para esse espetáculo, como também para muitas outras atividades que ela tem realizado, muitas outras ações até dentro da própria Companhia La Negra. Então, ele tem essa temática forte, ao mesmo tempo suave, ao mesmo tempo é uma temática de beleza, de amor, de muita arte que envolve muitas coisas que seriam de dor e que se transformam em amor. O Flamenco Negro, dessa vez, ele está na URGS, está conosco fazendo parte de uma das jornadas do nosso curso de licenciatura em dança e também dos nossos projetos de extensão, que é o Balê da URGS e o coletivo Corpo Negra, que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto. Então, dessa vez, além do espetáculo da Companhia La Negra, nós estamos com a universidade, que é uma universidade plural, diversa, que tem vários programas também de ações afirmativas, de permanência também de todas as pessoas dentro da universidade, ou seja, a sua cultura, ou conhecimento. E nós estamos trazendo, então, esse espetáculo em parceria com o curso de licenciatura em dança e trazendo uma nova possibilidade dos nossos alunos estarem trabalhando com arte, trabalhando com essas temáticas, tendo esse enriquecimento, que é uma via de mão dupla, porque, assim como a Companhia La Negra e o Flamenco Negro trazem essa contribuição, a gente também se enriquece e devolve isso dentro desse espetáculo. E vai ser bastante interessante, nós esperamos todos vocês lá. Essas trocas são muito bacanas, né? Isso. Com a academia e a comunidade, né? É uma troca rica, uma alimentação dos dois lados, né? E também está aqui conosco a Bianca, que vai falar um pouco mais do espetáculo. Bianca, como é que foi esse processo para a interpretação, né? Porque é sempre um trabalho, né? A dança, ela traz a interpretação, né? É um trabalho cênico, né? Completo. Bianca, como é que foi para ti? Como é que vai ser essa apresentação no sentido de como é que vocês, grupo de baile, trabalhou para incorporar esse Flamenco Negro, né? Pois é, então, essa questão desse espetáculo, ele foi muito, ele é muito pertinente dentro do universo Flamenco no Brasil e para o mundo também, que o Flamenco é uma arte já mundial, né? Abraçada pelo mundo. E acabou, exatamente por um momento de fragilidade, foi despertando esse desconforto que todo bailarino negro dentro do Flamenco sentia, porém não conseguia um canal para expressar isso, né? Então, isso parte assim, desde o desconforto histórico, né? Que nunca é dito, nunca foi levantado dentro das academias, das escolas, dos históricos Flamenco, a sua origem, né? Essa invisibilidade, né? Essa invisibilização. Foi a oportunidade de... Exatamente. Então, tem esse prisma, o que cada um, cada bailarino, cada artista dentro do universo Flamenco sofre de preconceito, de invisibilização também, né? Então, são várias coisas que foram, que todos sentiam, porém não existia esse canal de expressão. E, num determinado momento, foi levantado uma questão, vamos falar sobre isso. E aí a gente fez uma série de lives durante a pandemia, onde a gente trouxe alguns artistas do Brasil para a gente falar sobre cada um da sua visão. E aí a coisa foi se formando e o espetáculo, então, foi montado como uma videodança, até então, na época da pandemia, uma videodança. E ele foi crescendo, porque, enfim, os relatos, tudo aquilo que a gente queria falar sobre reivindicar um contexto histórico, mas também trazer um recorte do que é o artista negro dentro do Flamenco, então, são coisas, óbvio que tudo cai na invisibilização, mas a gente colocar em cena, cenas, do que cada bailaura relatou, que viveu, que já presenciou, aquilo que toca profundo, né? Isso também faz parte do tal Flamenco Negro, né? Claro, com certeza ganha, né? Uma outra perspectiva na medida que está ali no palco, dialogando com o público, né? Traz um tema para debate aberto, né? Debate aberto e amplo para toda a comunidade, não só Flamenca. É óbvio que o nosso ponto de partida é o Flamenco, onde todas se dedicam já há muitos anos como arte, como trabalho. Então, a partir desse nosso olhar, que é do Flamenco, mas é uma questão que é para todos, né? Um território nacional, a gente sabe que é uma pauta muito válida e muito... E precisa dessa exposição, né? Precisa vir à tona, precisa estar no palco, né? A gente precisa ainda falar sobre isso, ainda muito. E que importante, né? Esse trabalho do Flamenco Negro. Vamos fazer um convite, então, Bianca Elizete, para Flamenco Negro. São três apresentações, na quarta, às oito horas da noite, depois na quinta, tem uma sessão mais matinal, às três horas da tarde, que até é para dar oportunidade para as comunidades, né? Trazer as escolas. E também, depois, a outra sessão, às oito horas da noite, ali no Teatro da Reitoria da URGS, que fica na Paulo Gama, 110, com entrada franca. E mais informações pelo perfil no Instagram, já está ali na tela, é o arrobalanegraanamedeiros. Mais uma vez, muito obrigada, Elisete Vargas, que é professora do curso de dança da URGS, também, a Bianca Benevenuto. Ai, gente, que agradeço pela oportunidade. E vai estar no espetáculo lá, trazendo essa grande oportunidade de encontros, né? Que sejam sempre encontros, né? Porque é o que a arte nos oportuniza em boas reflexões. E nós estamos muito felizes de poder fazer esse encontro da Universidade com a Companhia La Negra. E também, por termos conseguido fazer essa sessão à tarde, justamente para as escolas, justamente para o pessoal da comunidade, para que possa vir mais cedo. Então, as professoras das escolas já entraram em contato, gostariam de trazer suas turmas. Está aí porta aberta, é uma temática pertinente, é uma coisa, um espetáculo muito lindo. Vai ter a participação do Balê da URGS, o coletivo Corpo Negra, grupo de mulheres negras dançantes da URGS. E a gente está bem feliz com isso. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece o sucesso no espetáculo e fica o convite, então. Agora a gente vai com mais música 50 Tons de Pretas. Tons de Pretas Poder te dizer, poder descrever, a como eu quero, a eu espero. Poder te dizer, poder descrever, nossa história em sintonia, nossa estrada, nossa rima, tudo que é meu, a própria vida. Ah, como eu quero, a como eu quero, a eu espero. Poder te amar, pra gente cantar, na beira da praia, de frente pro mar. Olhando pro céu, oh, doi a emanjar, os nossos encontros, a se cruzar, a se cruzar, pra te falar. Ah, como eu quero, a como eu quero, a eu espero. Ah, como eu quero, a como eu quero, a eu espero. Ah, como eu quero, a eu espero. Contem um pouquinho como é que foi esse processo Horacion, que foi a primeira que nós ouvimos aqui, né, na abertura do programa. E também tem essa interlocução, né, hispanoblante. Como é que foi pra vocês a experiência, meninas? Sim, então a gente lançou Horacion como uma faixa bônus do disco, né, ela tem a versão em português, que vai estar no disco completo, mas a gente resolveu lançar antes pra dar um gostinho, né, de Quiero Mas. E a gente, quando construiu a música, ouviu, ficou uma milonga linda e fazia essa referência um pouco, assim, com a milonga, com a música fronteirista, a gente disse, por que não, né? Então a gente resolveu fazer uma versão em espanhol, se aventurar pela primeira vez, pra poder desbravar realmente, assim, né, o nosso estado, chegar mais na fronteira, comunicar com esse público que tá lá longe. E acho que tá dando certo, o feedback da galera foi lançado a sexta, né, mas o feedback tem sido muito bom, assim. Nossa, ficou muito lindo mesmo. E Dijane, conta pra gente como é que é a concepção do álbum, né, do Dengo, como é que vocês programaram esse novo trabalho? Na verdade, Dengo, assim, vem sendo produzido há muito tempo, assim, com composições minha e da Grazi, que já estavam lá guardadas no eDrive, que a gente começa a reviver, né, e consultar a nossa memória. Então foi um processo de pesquisa nesse nosso trabalho, que já vem sendo construído numa constante, né? A gente fez uma imersão também, que foi extremamente importante com os meninos da banda, a gente foi pra uma praia, numa casa, e ficou só nós lá imersos, então, nessas composições e criando, né? E assim nasceu o Dengo, e dia 25 nasce aí pra todo mundo ouvir. Que bacana, vamos lembrar, então, que vocês também têm um perfil no Instagram, que é o 50 Tons de Pretas, né, o pessoal pode acompanhar por ali. Tem shows agora, já vou anunciar, pro dia 17 de julho, em Tupã-Ceretã, 2 de agosto, no Teatro do CIE, aqui em Porto Alegre, e depois já, 25 de agosto, Casa Natura, em São Paulo. Meninas, sucesso, linda trajetória pra vocês, já adorei, tô agora na expectativa do dia 25 de julho, e a gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje. Muito obrigada pela presença, Gustavo, Degiane e Graziella. Não esquece que a gente retorna amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Hoje tem a representação às 10 da noite, a gente encerra com 50 Tons de Pretas. Se é E, a entrada é franca, é só chegar. Maravilha! Eu preciso te dizer O que a história não contou Eu preciso te dizer O que a escola não contou Eu preciso te dizer Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis assassinados Melanina, bençulague, braço forte Minhas veias carregam seus legados Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis assassinados Melanina, bençulague, braço forte Minhas veias carregam seus legados Eu sou Eu, pele preta Reduto da cultura de um país Eu, mulher preta O ponto sincretismo na minha raiz Eu, pele preta Reduto da cultura de um país Eu, mulher preta O ponto sincretismo na minha raiz Na minha corresistência No meu cabelo história Na minha pele aché Que não me falte a memória Na minha corresistência No meu cabelo história Na minha pele aché Que não me falte a memória Porque eu preciso te dizer O que a história não contou Eu preciso te dizer O que a escola não contou Eu preciso te dizer Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis assassinados Melanina, bençulague, braço forte Minhas veias carregam seus legados Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis assassinados Melanina, bençulague, braço forte Minhas veias carregam seus legados Eu sou Eu, pele preta Reduto da cultura de um país Eu, mulher preta O ponto sincretismo na minha raiz Eu, pele preta